Olá turma, eu sou o Vitor 360 e sejam bem-vindos a mais um vídeo de construção de casas no Dressips. Eu não volto a fazer isto, só em 2018, é agora. Dormitinho do meu coração, esta é uma casinha que eu escolhi fazer muito cozy, muito pequenina, num terreno pequenino e que eu espero que vocês gostem. Mas não se esqueçam antes disso, subscrevam o canal, deem like, partilhem com os vossos amigos e comentem aqui que tipo de casinhas é que gostavam de ver o nosso Dressips 4. Sim, porque em 2018 vamos começar com uma série nova. Aham, bebés, vem aí, nova série da Dressips 4. Eu já estou a planear tudo e todos os episódios gires e como é que vão ser e como é que vai ser a vossa interação. Mas bem, turma, uma coisa, quem nunca teve o drama dos telhados no The Sims, que mande a primeira pedra? Eu já partilhei convosco muitas e muitas e muitas vezes que não atino com os telhados. Não atino com telhados, ok? Eu não sei como é que é com vocês, mas comigo nunca funciona. Isto porquê? Porque eu gravei este vídeo, isto tinha a expansão antiga do The Sims. Agora a nova, a dos dogs, já tem telhados assim que estava a fazer triangular, estão a ver? Portanto, é mais fácil, mas também vou ser aqui sincero, vou ser aqui sincero com vocês, vou ser sincero com vocês, que é, eu gostei mais da casa com este telhado. Ficou bem mais gira e o resultado final vocês vão conseguir ver amanhã. Portanto, bebés, não se preocupem. A ideia desta casa, turma, foi muito simples. Eu queria uma casa pequena, com dois andares, que tivesse um alpendrezinho na parte de trás, na parte de frente, piscina e claro, um mini jardinzinho para que os meus Sims pudessem andar livremente a passear. Tinha de ser uma casa também, turma, muito acolhedora. Estão a ver aquelas casas, tipo, open space? Estão a ver que tipo, é de espaço, mas que ao mesmo tempo são muito, muito, muito acolhedoras? Pronto, era um bocadinho este tipo de casa que eu estava à procura aqui no The Sims de construir. E foi um bocado isso que eu fiz. Eu tirei algumas inspirações de decoração e da casa de alguns sites. Não é cópia, atenção, saiu tudo desta tola, mas eu inspirei a parte do jardim numa casa que vi muito gira no Pinterest. Eu depois vou criar uma pastinha no Pinterest, agora para 2018, com as minhas inspirações para o The Sims 4. E eu acho que vocês vão gostar muitíssimo de ver todas as minhas inspirações no Pinterest. Se ainda não me segues, vai lá ao Pinterest e segue-me, segue-me no Instagram, que é Vitor360, aí no Facebook. Vai dar o teu like também na página. E não te esqueças de subir no meu canal e essas coisas a ver aqui. Deixar aqui nos comentários que tipo de casa é que tu gostas no The Sims. Outra coisa, sabem que quem constrói casas no The Sims tem sempre um problema. E este é um bocado o meu problema, que é janelas. Ora bem, quando tu tens uma casa que tem telhado como esta tem à volta da casa do primeiro andar, tens um problema com as janelas, porque elas não podem ser muito grandes, porque senão não dá. Não podem ser muito pequenas, porque senão não cabe luz. Não podem ser muito largas, porque depois não cabe nas paredes. Ora bem, isto é o drama de qualquer pessoa que constrói casas no The Sims, que é... Ora bem, aonde é que eu vou pôr as janelas? Não é? Pois bem, tens que escolher janelas de todo tipo. Outro drama que a mim me assombrou nesta casa foi o wall. Eu queria ter uma casa com wall de entrada, mas ao mesmo tempo queria ter uma casa que fosse bonita na entrada e ao mesmo tempo lógica. Eu não sei se vocês não conseguem perceber muito bem como é que está isto a nascer, mas eu explico-vos. De um lado vocês têm a cozinha, que é uma cozinha grande, ampla, com muita janela, muita luz natural, como eu gosto. E do outro lado vocês têm a sala, a zona de jantar e essa zona toda, muita gira. Tem ali assim um mini escritóriozito e claro, a casa de banho. Eu gosto de ter casas com muitas casas de banho. Não me perguntem porquê, mas é uma cena que, pronto, eu se pudesse tinha uma casa com 10 casas de banho. Não sei como é que ia as usar e limpar todas. Mas se eu tivesse uma casa com 10 casas de banho eu teria talvez uma empregada. Bem, não sei, isso são outros 500. Este jardim tinha que ter uma mini piscina. Ela não é muito grande, como vocês veem, turma, mas é a piscina com o tamanho ideal para os meus Sims poderem estar à vontade na sua casa. Tem aqui assim esta cerca, que eu achei amorosa. Desculpem, eu não resisti a ter esta cerca aqui nesta casa. E, para além disso, turma, tem também uma... Vocês vão ver. Para além disso, turma, tem também uma lareira. Vocês vão adorar. Esta casa por dentro ficou linda de morrer. É das minhas casas favoritas. Tem aqui assim uma varandinha na parte de cima. Ai, eu acho que vocês vão ter que esperar pelo próximo episódio, que é quando fica a decoração total da casa, para vocês poderem ver. Mas agora, o que eu vos digo é, esta casa está um sonho. Eu adorei e acho que vocês também vão gostar muito do resultado final. Mas isso só vão ver no próximo episódio, que é já amanhã. Sim, bebés. Não se preocupem. Amanhã vão ver o resto da casa. Amanhã vão poder tirar as conclusões todas. Por agora, ficam só com as divisões. Mas eu tentei ter alguns quartos, 3 ou 4, e pronto, acho que ficou giro. Todos com casa de banho, não é? Ou com casa de banho igual. Bem, não sei muito bem, porque vou-vos ser sincero. Eu já fiz esta casa há algum tempo. E já devia ter publicado isto há algum tempo. Mas, como é Natal e como é Passagem de Ano, eu decidi que esta casa seria a minha casa da Passagem de Ano. Aham, aham. É a casa da Passagem de Ano. Ora bem, jardinzinho, muitas flores, muito verde, muita, muita, muita verdura aqui no nosso jardim. Uns banquinhos aqui neste aula de entrada que vocês depois vão ver. Muitas plantinhas. Mas lá está. Isso. Vão ver tudo no próximo episódio. Turma, obrigado por terem assistido a este vídeo. Não se esqueçam de deixar o vosso like, o vosso comentário. Partilhar o vídeo com os vossos amigos. Beijinhos. Nós nos encontramos amanhã para o final deste vídeo. Aham. Tchau, turma. Partem-se bem. Bebes.